Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Truque, nesse vídeo, caminhões à venda a partir de R$ 22.000. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. Primeiro caminhão Chevrolet D60, ano 1969. Caminhão recém-reformado de lataria, diferencial e cardan do Mercedes. Motor e caixa originais, funcionando 100%. Precisa fazer o estofamento e vidros de porta. Tem R$ 5,00 de documento para acertar. Bom, esse caminhão está com a pintura nova, porém tem algumas coisas para fazer. Caminhão está fraco de pneus. Carroceria de madeira do caminhão, está razoavelmente boa. Lanternas traseiras do Mercedes-Benz. Por dentro tem que fazer tapeçaria, forças e portas. Precisa dos vidros das portas também. Está com o volante original, três raios. Acho muito bonito esse volante. Aqui não falo sobre o motor, mas deve estar com o motor original. Motor Perkins 6357. Esse caminhão encontra-se em Paranaguá, Paraná. E o preço é R$ 22.600. Próximo caminhão, Mercedes-Benz 1113, ano 1969. Ótimo caminhão para trabalho. O caminhão está com a frente original. Pintura dele, tem detalhes. Tem que fazer funilaria, pintura. Caminhão aparentemente bom de estrutura. Não dá para ver direito como estão os pneus. Carroceria do caminhão, aparentemente boa. Por dentro, não dá para ver como estão os bancos. Só tem essa foto, que mostra o volante, o painel. Motor Mercedes-Benz, o M352. Dizel aspirado. Com 126 cavalos de potência. Esse aqui é dos primeiros, 1113 a 69. Esse caminhão encontra-se em Suzano, São Paulo. E o preço é R$ 25.000. Próximo caminhão, Ford F600. Ano 1964. Com motor do 1113, devidamente cadastrado no documento. Câmbio Clark. Documentos em dia. Caminhão rodando normalmente, com apenas carroceria fraca. Só pegar e trabalhar. Aqui um clássico, Fordão. F600. Está com a frente original. Pintura dele. Está razoavelmente boa. É um caminhão que é usado para carregar sucata. Pneus dianteiros, aparentemente meia-vida. Os traseiros, dá para ver como estão. Segundo o vendedor, a carroceria dele está fraca. Tem que reformar. Por dentro. Está razoável para um caminhão da década de 60. Volante original, de ferro. Foso de portas, na lata mesmo. Um bom caminhão. Está com mecânica Mercedes. Motor Mercedes-Benz, o M352. Já cadastrado no documento. Esse caminhão originalmente vinha com motor a gasolina. Esse caminhão encontra-se em Montemor, São Paulo. E o preço é R$ 30.000. Próximo caminhão, um Ford F600. Ano 1967. Com motor Mercedes-Benz do ano 13. Câmbio Mercedes-Benz moderno, 5 marchas. Carroceria de chapa. Bateria nova. Vendo o aceito trocas. Mais um Fordão da década de 60. Uma raridade. Pintura do caminhão está boa. Pneus do caminhão, não dá para ver direito como estão. Carroceria do caminhão, muito boa. Até de pintura. Lanternas traseiras marmitão. Rodas pintadas de preto. O caminhão está com motor e câmbio. Do Mercedes-Benz 1113. Mecânica do 1113. Câmbio de 5 marchas. Motor Mercedes-Benz, o M352. Não tem foto do interior do caminhão. Esse caminhão encontra-se em Arassariguama, São Paulo. E o preço é R$ 39.000. Próximo caminhão Ford F6000. Ano 1980. Motor do 318. Motor novo. Trucado. Frio usar ar. Carroceria alongada. A raridade, um Fordão. Trucado. Pintura do caminhão. Está boa. Frente original. Pneus dianteiros. Truque, tração, meia vida. Carroceria do caminhão. Aparentemente boa. Não tem foto do interior do caminhão. Está com motor do Mercedes-Benz 1318. Ou seja, motor Mercedes-Benz. O M352A. É um motor turbo de fábrica. Com 170 cv de potência. Esse caminhão encontra-se em Jaú, São Paulo. E o preço é R$ 45.000. Próximo caminhão Ford F12000. Ano 1992. É um caminhão até novo de ano. A pintura dele está ruim. Precisa fazer a pintura. Mas é um caminhão que está bom de lata. No anúncio diz que esse caminhão é 92. Mas esse caminhão realmente foi lançado em 92. O Sapão. Porém, ele foi lançado como modelo 93. Então esse caminhão é 92, modelo 93. Não é 92, 92. Pneus dianteiros, meia vida. Pneus traseiros também meia vida. O estepo do caminhão. Pneu recapado, muito bom. O caminhão está com carroceria mista. Ferro e madeira. O assoalho da carroceria está muito bom. É um caminhão usado em depósito de material de construção. O interior do caminhão está em bom estado. Está com o volante de quatro raios. Tipo o volante dos cavalos da Mercedes-Benz. Mangueira de ar, carpete. Banco sem couro. Caminhão bom de tapeçaria. O caminhão tem direção hidráulica. Freio A de fábrica. Equipado com motor MWM 229. Esse caminhão encontra-se em São José dos Campos, São Paulo. E o preço é R$ 49.990. Próximo caminhão é um Ford F11000. Ano 1989. 4x2, carroceria. Bono de pneus. Direção hidráulica reduzido. Caminhão está muito bonito. Pintura muito boa. Bono de pneus, como eu li na descrição. Carroceria muito boa. Lameirão. Lanternas traseiras marmitão. O assoalho da carroceria está em perfeito estado. Não tem foto do interior do caminhão. Motor MWM 229. Motor seis cilindros, diesel aspirado. Na faixa dos 130 cavalos de potência. Se eu não me engano, 135 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Piedade, São Paulo. E o preço é R$ 74.000. Próximo caminhão é um Ford F600. Ano 1978. Caminhão muito bom. Com bastante originalidade. Pouco tempo de uso. O caminhão está muito bonito. Pintura muito boa. Tem até os emblemas originais. No capô. Frente original. Pneus dianteiros e traseiros. Minha vida. Carroceria muito boa. Carroceria na mesma cor da cabine. Lanternas traseiras originais da época do caminhão. Caminhão muito bonito. Muito original mesmo. Por dentro. Está em ótimo estado. Todo original por dentro também. Volante. Banco interiço. Ford em curvinho original. Caminhão reduzido. Força de portas em perfeito estado. Fordão muito qualificado. Aqui não tem foto do motor. Mas esse caminhão é 78. Deve ser equipado com motor Perkins ainda. Seis cilindros. Esse caminhão encontra-se em Vargem Grande Paulista São Paulo. E o preço é R$ 75.900. Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 2013. Ano 1978. Veículo pronto para trabalhar. Documento pronto para transferência. Dois pneus novos na dianteira. Oito pneus com 70% de borracha. Troque e tração. Nenhum recapado. Todos os pneus sem câmera. Rodoar. Freio a ar em todos os eixos. Suspensor de truque. Tacógrafo em dia. Bomba Bosch revisada. Direção hidráulica. Motor câmbio diferencial revisados em julho. Chassi sem trincas. Carroceria 8,20 metros. Rádio. Acompanha lona encerada de 10 por 12. Sem furos. E rolo de corda de 100 metros. É só pegar e trabalhar. Caminhão de 15 toneladas de balança. Somente venda. Somente no dinheiro à vista. Sem trocas. Nem veículo como parte de pagamento. Não leva o caminhão a lugar nenhum. Caminhão está com a cara preta. Caminhão muito bonito. Pintura muito boa. Para-choque argentino. Tapa sol. Faixas laterais. Pneus dianteiros. Muito bons. Truque, tração. E estepe. Também muito bons. Carroceria de madeira do caminhão. Também está muito boa. O assoalho da carroceria. Está em perfeito estado. Por dentro também está em bom estado. Todo forrado por dentro. Teto forrado. Carpete. Força e portas. Tudo ok. Motor Mercedes-Benz. O M352. Motor turbinado. Aqui é um baita caminhão. Este caminhão encontra-se em Poá, São Paulo. E o preço é R$ 80 mil. Próximo caminhão. É o Mercedes-Benz 1517. Ano 1987. Pneus sem câmara. Freus a ar. Reduzido. Turbinado. 1517 toco. Pintura do caminhão. Está boa. É um cara preta de fábrica. Pneus dianteiros e traseiros. Meia vida. Estepe também meia vida. Carroceria de madeira do caminhão. Muito boa. Boa de estrutura. De assoalho. Grades. Até de pintura. O interior do caminhão está em ótimo estado. Tem mangueira de ar. Climatizador. Volante original. Para quem está procurando. O Mercedes-Benz AGL. Que não é tão antigo. A dos últimos. Esse caminhão encontra-se em Fortaleza, Ceará. E o preço é R$ 86.900. Próximo caminhão Ford F-14000. Ano 1992. Motor MWM novo. Com 200 km. Direção hidráulica. Diferencial grande. Caçamba Becker. Calçado de pneus. Último ano. Dessa geração de caminhões Ford. 92. O 92 modelo 93. Já é o sapão. O caminhão está bonito. Bem conservado. Pintura boa. Está com caçamba. Caçamba do caminhão está em ótimo estado. Pneus dianteiros e traseiros. Meia vida. Caçamba em ótimo estado. Até a pintura da caçamba. Está muito boa. Caminhão está bom no pneus. Caminhão com direção hidráulica. Frio usar a de fábrica. Motor MWM 229. Barra 6. Motor 6 cilindros. Dizel aspirado. Com 135 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Criciúma, Santa Catarina. E o preço é R$ 88 mil. Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 1513. Ano 1973. Diferencial Rockwell. R$ 240 reduzido. Troca por cavalinho com carreta engatada. Climatizador. Som. Pneus sem câmara. Caminhão a toda prova. Conselho no para-choque dianteiro. Está com a frente original. Pintura está razoável. Foi feita a funilaria, porém, não foi pintado. Climatizador. Está com tanque plástico. Escapamento cromado. Carroceria do caminhão está boa. Pneus sem câmara. Pneus dianteiros. Truque e tração aparentemente meia vida. Motor Mercedes-Benz ou M352. Aqui não disse o motor desse caminhão. Está original maçarico. Hoje foi terminado. Esse caminhão encontra-se em Tatuí, São Paulo. E o preço é R$ 80.000. Próximo caminhão, Mercedes-Benz L1620. Ano 1997. 4x2 toco. Reduzido. Carroceria de madeira, 6,80m de comprimento, por 2,50m de largura, por 40cm de altura. Caminhão muito qualificado. Muito bonito nessa cor. Verde água. Está com a frente do 1620 2006 e diante. Pintura muito boa. Carroceria de madeira do caminhão também. Muito boa. Pintada na mesma cor do caminhão. Pneus dianteiros muito bons. Pneus traseiros meia vida. Por dentro está em ótimo estado. Faça nos bancos. Muito boa. Volante original. Caminhão está muito bonito por dentro. 525.162 km no odômetro. Câmbio de 5 marchas. Esse aqui não é equipado com a caixa de 6 marchas. Motor Mercedes-Benz. OM366 LA. Turbo diesel com intercooler. Com 204 cv de potência. Caminhão já vinha completo de série. Direção hidráulica. Turbo com intercooler. Reduzido. Todo freio ar de fábrica. Esse caminhão encontra-se em Piedade, São Paulo. E o preço é R$ 170 mil. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. José Mouzinho. Germano Ferreira. Matheus Rodrigues. Muito obrigado pelo apoio. Para você ser apoiador do canal, basta você clicar no botão Seja Membro. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Tacis e o Castro. Campo Belo, Minas Gerais. Leonardo J.S. Garanhuns, Pernambuco. Moisés Nascimento. São José do Ribamar, Maranhão. Elânio Moura. Crato Ceará. Jardel de Assis. Imbituva, Paraná. Alexandre Costa. Guaxupé, Minas Gerais. José Bonifácio. Brasília, Distrito Federal. Joari na Estrada. Também de Brasília, Distrito Federal. Agnaldo Carvalho. Ribeirão Preto, São Paulo. Silvério Moraes. São Bonifácio, Santa Catarina. Dovaína Oliveira. Carmo do Cajuru, Minas Gerais. E Marcão Cheba. Bauru, São Paulo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão no próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!